Ontem, ao dar esse meu cartão de visitas a um amigo, ele o examinou atentamente e além de verificar que aqui consta o número do meu celular, comentou, poxa você está em todas as redes sociais, estou mesmo, no Instagram, no Youtube aqui, nesse canal, no Facebook, no Twitter, uso o WhatsApp e continuo usando os e-mails. Isso porque sou de um tempo em que nós, militantes na luta contra a ditadura, fazíamos panfletos e mimiógrafos de madrugada para distribuir importas de fábrica em outros lugares, sem sequer saber se as pessoas os leriam com atenção. Imagine agora que em fração de segundo nós podemos nos comunicar com as pessoas com muita facilidade. Por isso, eu frequento as redes sociais como um ato militante e como uma forma de dialogar sempre com vocês, de construir coletivamente as ideias. Se inscreva aqui no canal, compartilhe nossos posts nas diversas redes sociais. Vamos juntos!